O assunto hoje é tipos de refletores e suas características. Mas antes disso, é bom explicar o que é qualidade de luz, que está muito relacionado ao efeito que os refletores produzem. Vamos lá! Dura e suave são os extremos da qualidade de luz. A luz dura vem direto da fonte. E a suave é rebatida ou refratada. Vamos para o estúdio. E aí, galera, tudo bem? Então, o Gui foi rapidinho no banheiro, a 30 minutos, um xixi prolongado. Então, como ele quer que o programa seja rápido, prático e blá, 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 eu estou aqui para começar. Então, luz direta e difusa. Esse refletor aqui está mandando luz diretamente para o meu rosto. As sombras são bem definidas, dá para ver bem, bem marcadas. E com muito contraste. Aqui está claro e logo aqui está escuro. Eu vou usar esse mesmo refletor, só que agora rebatendo em uma placa branca. Pronto. Agora as sombras são mais suaves e existe um degradê constante entre o claro e o escuro. Está vendo? Mandei bem, né? Beleza. Entendido isso, o próximo passo é saber usar as ferramentas certas para produzir o efeito que a gente quer. Vamos fazer uma excursão? Cheguei. Bora. Essa aqui é a Neymar, uma locadora de equipamentos de luz parceira nossa. Aqui eu vou mostrar para vocês os refletores mais usados no mercado. Esse equipamento são a primeira ferramenta para a gente manipular a luz. Vamos lá. Fresnells. O grande lance desse refletor é esse vidro aqui. Augustin Jean Fresnel inventou essas lentes para faróis marítimos. O Fresnel é um refletor semidifuso. A lente organiza os raios de luz numa única direção. E esse sistema de trilho move a lâmpada para frente e para trás, abrindo e fechando o foco. É disparado o refletor mais usado pelos profissionais. E seu preço pode variar de 350 dólares por um pequeno desse aqui, ou 15 mil dólares por um grande desse aqui. HMI. Recebe o nome da lâmpada. Lembra que falei dela no vídeo anterior? É a lâmpada que simula a luz do sol, branca. Diferente do Fresnel, ele tem várias lentes que podem ser trocadas. Outra característica é o uso obrigatório dessa caixa aqui. Chama Ballast. Regula a energia que entra na lâmpada que vai reagir com gás para criar a luz. É um refletor caro, justamente pela tecnologia mais complexa. 3 mil dólares pelo pequeno e 25 mil dólares por esse grande aqui. Abertos. As lâmpadas ficam expostas ou protegidas por um vidro comum. Produz uma luz direta, espalhada e dura. São bem mais em conta que os Fresnels. Preços variam de 200 a 1.700 dólares. Kino. Refletores que contém várias lâmpadas fluorescentes. Kino Flu é a marca mais famosa dessa linha. E acabou dando um nome ao refletor. Sua luz é difusa e possui lâmpadas nas duas temperaturas de cor mais usadas. 3.200 e 5.600. Preços entre 100 e 5 mil dólares. Balão e Space Lights. Podem usar vários tipos de lâmpadas e variadas potências e temperaturas de cor. É uma luz muito difusa. Ótima para preencher grandes ambientes de forma bem homogênea. Preços entre 500 e 1.000 dólares. LED. A lâmpada é tão versátil que não dá para colocar o LED em uma categoria de refletor. Repara só na foto que existem vários tipos deles. Com lente, sem lente, com regulagem de cor, difusão. Vou jogar os preços aí na tela só para vocês terem uma ideia. Mas como falei antes, vou bolar um vídeo só falando deles. Por enquanto, gravem isso. C-R-I ou IRC. Porque, apesar de inúmeras vantagens, é nessa sigla que essa tecnologia perde para as outras. É muito bom trabalhar com refletores como esse. Se você tem condições, é óbvio que é a melhor opção. Mas eu sei que são caros. Em certas situações não rola. Mas ó, se liga. Essa lâmpada. Essa fita de LED. E esse balão chinês aqui, são ótimas fontes de luz e custam menos de 20 reais cada um. Essa sala aqui toda mesmo, foi toda iluminada com refletores que eu mesmo fiz. Eu vou mostrar tudo para vocês. Já estou bolando um monte de vídeos para ensinar como adaptar e transformar esses tipos de luzes em ferramentas funcionais. Mas vou ser organizado. Vamos por partes. O próximo assunto vai ser dividido em 3 vídeos. Como manipular a intensidade, cor e difusão da luz. Tchau! Opa! Voltei para falar duas coisas. Primeiro, me sigam no meu Instagram, GuiTV. É meu Insta pessoal, mas vou passar a registrar meu dia a dia no 7 do Porta. Sempre que tiver alguma coisa diferente rolando em relação à fotografia. Então, vai ser mais um canal para a gente trocar informação. Outra dica. Deem uma olhada na página do Super Cinema no Facebook. Eles postam muita coisa bacana de bastidores de grandes gravações. Aqui no Brasil, mas principalmente no exterior. É muito bacana porque vendo esses bastidores, vocês vão reconhecer. Por exemplo, os refletores que acabaram de vir aqui comigo. Tanto meu Insta, GuiTV, quanto o Face do Super Cinema estão aqui na bio. É isso. Até a próxima.